Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora, meu Senhor, de todo o nosso coração em favor do sofrido, em favor do desesperado, em favor, meu Pai, daquele que se encontra, meu Deus, num leito de dor, desenganado pelos médicos, onde os medicamentos já não fazem mais efeito, essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, sofrendo de uma depressão, meu Pai, por conta de tantos problemas, problemas familiares, meu Pai, são, meu Deus, coisas que vêm acontecendo que essa criatura, meu Pai, não têm resistido, e por isso, meu Pai, ela se encontra doente, enferma, abatida, caída, ó, meu Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que haja agora, meu Pai, que haja agora a cura, meu Deus, para essa criatura, que o Teu poder, meu Pai, que é mais forte do que os medicamentos, mais forte que a quimioterapia, meu Pai, entre neste corpo agora, para arrancar este câncer, meu Pai, arrancar, meu Deus, esta enfermidade incurável pelos homens, meu Pai, pelos médicos, mas o Senhor pode, meu Pai, porque o Senhor é Deus, então, entra neste corpo agora, meu Pai, se entra com o Teu Espírito agora, e arranca, meu Deus, o caroço, arranca, meu Pai, agora, Senhor, toda essa fraqueza, e fortalece os ossos, os nervos, meu Pai, a carne, o sangue, entra, meu Pai, no cérebro, entra, meu Pai, no sangue, entra, meu Pai, agora, com o Teu poder, para restaurar, meu Pai, esta vida, essa pessoa que está numa UTI, meu Pai, desenganada, está, meu Pai, entubada, Senhor, que está agora em coma, entra nela, meu Pai, sopra o Teu Espírito agora, e dá a vida a ela, meu Pai, sim, meu Deus, traz de volta a alma dela, meu Pai, resgata a alma dela agora, meu Pai, e faz com que ela tenha vida, com que ela tenha força, meu Pai, eu te peço, meu Deus, por todos os que se encontram doentes, meu Pai, esses que estão depressivos, por conta, meu Pai, de um desespero, das dívidas, dos problemas, os vícios, meu Pai, as traições, seja qual for, meu Pai, o mal que entrou nesta vida, que ele saia de lá agora, eu te peço também, meu Deus, que o Senhor visite, meu Pai, os leprosários, visite, meu Pai, os presídios, meu Pai, as delegacias, aonde se encontra, meu Pai, um homem, uma mulher, uma criatura, meu Deus, ali, meu Deus, clamando pelo teu nome, que o Senhor chegue até ela, meu Pai, com teu poder, e dê o livramento, meu Pai, consagra este copo com água, Senhor, coloca nele, meu Deus, a tua unção, o teu poder, para que quando nós bebemos, meu Pai, nós venhamos receber vida e força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós consagramos em você que crê, diga amém e graças a Deus, beba com fé agora e seja livre, seja livre, seja livre dessa doença, seja livre dessa depressão, desse mal que vem te atormentando, porque Deus chega até você agora, vamos beber. Graças a Deus, olha, levanta a cabeça e vai em frente, Deus é contigo, forte abraço.